Então, estando aqui no ICT, como vocês podem ver, fechado, eu entro no meu mundo e é guerra todo santo dia. Vai ser guerra todo santo dia. Eu começo realmente a ir para um extremo, assim, de guerra a guerra mesmo. Eu começo a criar inimigos. Pô, tem vida fácil. Energia, ó. Então, a gente aproveita. Graças a Deus, também, essa cafeína não é bomba. Eu não suporto o cafeína muito forte, não. Mas é isso. 11 semanas para o campeonato. Agora o bagulho fica sério, ó. Eu gosto de curtir o processo, mas vocês já vão ver outro rodoboy. Agora é guerra. Trim de peito. Se ficarem até o fim, a gente dá um cheirinho de como o shape está 11 semanas no campeonato. Let's go. Bora fazer acontecer. Agora eu vou fazer acontecer. Os meus propósitos foram mudando. Consoante, a vida foi me desafiando. Hoje, eu posso dizer que é o renascer do novo rodoboy, com um propósito maior, que é subir naqueles palcos. Quem disser que irá competir só para ter boa classificação, está mentindo. Tudo o que eu fiz até hoje foi sempre para ser vencedor. E essa mensagem que eu quero repassar na minha volta, depois de vários obstáculos, lesões, situações, percas de grandes amigos, amigos não, irmãos, como o Cris Figueiredo, eu estou a voltar com um propósito bem grande, para vencer esse campeonato. Vão estar nas minhas mãos as decisões, os juízes que vão decidir, mas o meu 100% vou ser entregue daqui até o final. Vocês podem apostar. Eu viajei, estive em Inglaterra, estive em Portugal, acompanhei o Vitor Chaves, mas eu não deixei de fazer o dever de casa. O meu todos os dias. Então, estando aqui nesse ET, como vocês podem ver, fechado, eu entro no meu mundo e é guerra, todo santo dia. Vai ser guerra, todo santo dia, até eu chegar nesse campeonato e trazer esse título para a Viviana. Podem apostar. Meu 100% eu irei entregar para conseguir esse objetivo. Podem apostar comigo. Eu, mano, eu sou terrível. Eu começo a ficar maluco, mano. Com as quantas semanas vão passando, o mais doido eu fico, então tem limite. Às vezes eu tenho que me segurar porque eu começo realmente a ir para um extremo, assim, de guerra a guerra mesmo. Eu começo a criar inimigos. Pô, tem vida fácil. Tem vezes que a gente é aqui e desliga o ar-condicionado. Tipo, não, a gente tem que estar aqui em um movimento de guerra. Não, não, não. Conforto, não. Conforto comigo não existe. Eu estive doente a semana retrasada, a semana anterior. A comida não estava colando. Desde sábado, meu estômago está tranquilo agora. Aí ontem já fiquei zerado. Hoje estamos a fazer peito. O glicogênio está a entrar bem na musculatura. Então, no primeiro exercício, eu já sinto a densidade do peitoral. Estou com seis refeições no dia. Tenho uma de aveia no café da manhã, 100 gramas. Depois, as quatro refeições seguidas de carbo, é tudo 200 de arroz. Dá 800 gramas de arroz. E na última refeição, eu faço 300 gramas de melão. E a proteína é 3 de tilápia e 3 de filé mignon. Então, eu estou a manter uma carne vermelha ali, onde eu consigo manter mais densidade na musculatura. E o peixe, para trazer mais refinamento para a condição. São seis refeições. A última é com melão. As cinco com carbo mais complexo. Mas o processo em si, de estar um bom tempo dentro da dieta, o corpo começa a puxar. Então, eu nessa fase não preciso estar a tirar alimentos. Eu tenho que deixar o corpo realmente se adaptar numa rotina boa e depois fazendo ajustes. A comida é a mesma, não tenho que inventar nada. Não tenho que inventar absolutamente nada. O seu organismo está a aceitar. Não precisa ter moda. A comida é aquilo. Tenho que eu coma frango, tenho que eu coma salmão, peixe branco, carne vermelha. A base é praticamente a mesma. O que vai contar é ali os ajustes consoante o físico vai respondendo. Eu me imagino no palco, mas ao mesmo tempo eu estou a praticar duas rotinas. Eu tenho uma que é bem especial, não dá para contar ainda o que eu quero fazer. Eu estou a praticar para ver se me encaixo dentro dessa rotina. E, se Deus quiser, se eu me encaixar dentro dessa rotina, vai ser algo bem memorável. É algo que eu quero fazer. Para fazer há algum tempo, tenho isso em mente. Algo me puxou para fazer isso. Então, mas eu tenho a minha rotina que é algo que eu deixo me levar por um sentimento de muita alegria, de muita disciplina, motivar, todos que me apoiam. Então, eu estou entre essas duas. Só no final que vai ser decidido ali. Tem coisas que eu nunca contei bem pessoal. Teve fases que eu não tinha grana nem para pagar aluguel, e eu tenho uma filhada. Uma filhada. foi complicado. Sim, eu só sabia treinar, briga. Fez sacrifícios. Eu sou muito orgulhoso também. Eu tenho que me virar, mas em fases que nem tinha nem tinha para comer. Então, a gente tenta ao máximo poder ajudar. A gente, com certeza, passando mensagens diárias, faço stories todos os dias de manhã, porque eu sei que uma pessoa, pelo menos, vai escutar e vai conseguir levar isso para frente. Motivação, supuração, disciplina. Quero mais, quero ser melhor. É isso aí. Uma mensagem todos os dias. e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu falei lá atrás, nos vídeos que vocês acompanharam, que essa volta tinha o significado de eu ir realmente honrar, eu que estou em vida, o nosso Cris Figueiredo. Ela está sempre presente, ela é eterna, mas esse campeonato tem esse propósito gigante para mim e para a esposa Vivi que ficou aqui. Eu quero realmente entregar esse troféu, se Deus quiser, de primeiro lugar, nas mãos dela, que ela merece. A CIDADE NO BRASIL está sempre junto aqui com todos nós no CT, então ela representa o Cris Figueiredo aqui junto com o nosso grupo. O outro propósito é realmente, poucos me viram competindo, muita gente pediu. Eu sou um cara que gosto de somar muito com o fisiculturismo no Brasil, mas o que adianta eu falar para geral o que deve ser feito, se eu não estou provando como a caminhada, a trajetória realmente é feita. Então esse propósito vem para somar cada vez mais com a vida de vocês. Eu estou me superando. Talvez você, muitas das vezes, já pensou em desistir do seu próprio sonho. Eu, muitas das vezes, pensei em desistir, mas hoje eu estou aqui provando com a minha persistência, com os meus sacrifícios, com as minhas dores, que eu consigo me superar a mim mesmo. Vocês viram, vi de lesão, de cirurgia de fígado. Eu fiz várias, eu tive várias situações muito difíceis, mas hoje eu estou aqui provando que tudo é possível. Se você nunca desistir do seu sonho, eu irei voltar aos palcos. Eu irei realmente motivar. Eu não quero provar nada para ninguém, mas realmente motivar. Todos que um dia já pensaram a estar mais alto nível, talvez tenham objetivos diferentes do meu, mas continuam a ter propósitos. Vocês precisam ter esse propósito na vida. Talvez você queira ajudar mais a sua família. Talvez você queira quebrar barreiras de situações menos boas ou de aprovação. Talvez um dia disseram que você não era capaz. Mas hoje eu estou aqui para vos dizer, você é sim capaz, você é especial. Você está em vida com testemunho. chegar e provar o quanto você faz diferença na sua vida, na vida do próximo. Jamais disto do seu sonho. Vá em busca. Sigam realmente esse meu documentário, que eu tenho muitas coisas para vos mostrar e para vos motivar, que eu sei que eu consigo me superar e eu consigo somar na vida de você que está aqui me assistindo. Vá em busca do seu sonho. Eu estarei do seu lado. Deixe aqui nos comentários. Eu irei ler, irei comentar. Eu estarei aqui para dar uma força. Estou na sua torcida. Eu sei que você terá uma boa jornada. Vem, vem, junta-se ao grupo. Se você estiver no grupo de campeões, você se torna um... Acredite no seu sonho. Rude boy.